O que houve? Por que veio me procurar? Não acreditou que eu já estivesse trabalhando, né? Não, não é isso. É que eu achei que aqui seria um lugar melhor pra falar sobre o Ezequiel. Eu não quero falar desse infeliz. O Ezequiel confessou pro Lázaro que ele tinha tido uma aventura com você naquela noite, mas uma aventura, Roberta, não é igual a uma violência ou um abuso, não. Os homens falam das suas conquistas e de suas aventuras, não de suas bacharias, e sempre colocam tudo a favor deles. Foi isso que ele fez. Eu exijo que me diga a verdade, Roberta. Olha, Renata, acha que ia me interessar por um peão, por um capataz pra viver uma aventura? Meu Deus, Renata, eu tenho maus momentos, mas não mau gosto. Por favor, Roberta. É a verdade. Pra que eu, Roberta Monterrubo, ia querer uma aventura com um homem casado, com um peão, com um Zé Ninguém, e me fala pra quê? A vítima fui eu. Esse miserável se aproveitou que eu tinha tomado umas taças a mais, e se uma mulher diz não, é não. Mas ele abusou. Se estivesse vivo, colocaria ele na minha frente pra que dissesse toda a verdade. Mas por que você não disse naquele momento, Roberta? Viver uma coisa assim deve ser muito forte, você estava sozinha. Sim, sozinha vivendo esse inferno. Mas eu preferi isso do que a vergonha. Se você não tivesse falado que estava no velório do Ezequiel, nem você, nem ninguém estaria sabendo o que me aconteceu. Roberta, não. Não, não, não. Essa é a minha verdade. Se acredita ou não, não me interessa. Eu acho que eu cometi um erro quando eu falei o que o Ezequiel fez comigo. Não, 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 não. Calma, Roberta. Ai, amiga, não sabia que estava aqui. O que que houve? Por que que ela saiu tão agitada? Renata, eu ainda não tô acreditando em tudo que aconteceu desde que você foi embora. Mas essa do Ezequiel ter se enforcado e também ter se envolvido com a Roberta. Olha, amiga, isso é muito sério. É, eu sei. Isso é muito forte. É. Nossa, a Roberta não aprende, não é? Bom, eu não sei se ela pode ou não ter se envolvido com um capataz, né? Mas aqui, ela tá flertando com o Germano, o novo sócio. Como? É. Adriana, não me diga essas coisas. Justo agora. É a verdade. Olha, eu queria te contar o que aconteceu com o máximo de detalhes, mas não vai dar tempo. Tem uma coisa que precisa saber e tem que ser agora. É urgente. O quê? Você sabe que o meu namoro com o Matias vai super bem, tá? Uma maravilha. Mas no casamento, não se assuste porque, bom, ele vai chegar com outra, com a Julieta, tá? E eu vou estar com o César. O quê? Uhum. Por que isso? Rapidinho, eu vou te explicar. Espera aí. Você tava dizendo que você vai com o César e o Matias vai com a Julieta? Uhum. Mas qual é a ideia aqui? Muito moderno isso, não, Adriana? Uhum. E aí E aí E aí Obrigado.